Pois bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Junto aí com o vlog, né, a um breakdown de um vídeo de 7 minutos, né Welcome to Santo Ilesio Que a porcaria desgraça da Volition soltou sobre este reboot de Saints Row Esta porcaria que não dá pra chamar de Saints Row Essa merda que não é Saints Row Não é Eu fiz um vídeo aí, tá, pra quem não conferiu, tá no card acima Falando sobre esta merda aí Mostrando o meu react daquela porcaria do trailer de anúncio Que, meu Deus, ganhou os prêmios de melhor anúncio e melhor trailer na Gamescom Stunning and Brave, né Tá que pariu, hein, cara Puta merda Mas olha, como outros já fizeram principalmente na gringa Neste vídeo aqui Junto com um breakdown do trailer Que, meu Deus, deixou bem claro esse vídeo de 7 minutos Né, desse Welcome to Santo Ilesio E outras merdas aí que já soltaram Sem contar isso que eu já falei antes, né, do negócio do haters gonna hate, né, da Volition Tratar os fãs igual babaca Já terem falado um monte de merda Só que tem mais coisas aí Mais coisas, principalmente a bio dos personagens Que já soltaram também Uma premissa desse reboot ridículo Que vai ser um fracasso, sim Tá E nesse vídeo eu vou provar ainda mais Que esta merda não é St. Troll porra nenhuma E que virou full woke Full lacration Full agendia política idiota Tá Porque eu sei que alguns vieram aqui Alguns poucos vieram aqui Dizendo Ah Gui, mas St. Troll sempre Sempre foi assim Bagunça Zoeira Não é questão da zoeira Não é questão da zoeira É questão Da porcaria Da lacration Tá De ter enfiado goela abaixo Lacration Em St. Troll A franquia que estava lá quieta Mas que não A Volition Que agora eu tenho Eu tenho a plena certeza Que não é a mesma A Volition De antes De anos atrás Não Agora está um Uma cambadinha De lacrador Nojento Ridículo Que agora querem cagar Com St. Troll Hum Eu vou Eu vou mostrar aí E provar ainda mais Nesse vídeo aqui Tá Que essa merda aí Não é St. Troll porra nenhuma não Vocês vão ver As presepadas aí Que já fizeram E falaram Vocês vão ver aí Mas claro Depois da vinheta Tá Lembrando que Na descrição do vídeo Tem a chave Pix Aqui do canal Tem O link Para quem quiser Se tornar membro Também tem um botão De seja membro E também tem O link Para quem quiser Se tornar um padrinho Ou madrinha Do canal Projeto do canal No padrinho Ok gente E agora Eu vou fazer aqui Um breakdown Rápido Sobre o vídeo De sete minutos Dessa naba Da Volition Que soltaram Que meu Deus do céu Meu Deus do céu Pensam no ranço Que eu fiquei aqui Quando eu vi esse vídeo Pela primeira vez Puta merda Volition Confirmando Cara Que Meu Deus Vão cagar com o Saints Row Vão cagar com o Saints Row Ainda mais Como já tinham cagado No quarto jogo Já tinham cagado No quarto jogo Por outros motivos Por outros motivos Agora saiu por motivos Ainda piores Com essa trupe Aí em cima Na imagem Olha o naipe Desse povo Ali O Eli Ali De celular Que está parecendo O O Lucius Fox Da série Da Batwoman E até como O Jay Rantz Falou bem O Jay Rantz Está fazendo Uma série De vídeos Sensacionais Sobre essa naba De reboot De Saints Row Que o Eli Ali parece Está parecendo O Steve Urkel O Steve Urkel De uma série Chamada Family Matters Era uma série Muito boa Que pelo que eu sei Infelizmente Não tem uma versão Dublada Dessa série Infelizmente É uma série Muito da hora O Eli Está parecendo O Steve Urkel Depois No chat Na estreia Eu vou postar Uma foto Do Steve Urkel Para vocês verem Meu Deus Bicho Mano Ele Kevin Ali De Fondove Meu Deus Vocês Vê Falaram Desse tal De Kevin Meu Deus Cara Não Vamos lá Né gente Vamos lá Play Ai meu Deus Eu sou Bryce Charles E eu Voice Vai mudar Vai mudar A premissa Do jogo Vai mudar Os outros Personagens Do jogo Sacambar Desse trio Aí ridículo Aí de cima Não né Tá que pariu Por que ela está aí Porque Saints Row Is all new With a brand new Location In the American Southwest With all new Characters to discover É Totalmente novo Saints Row Não é Totalmente woke Totalmente woke On a tour Of a whole new world For the Saints Welcome to Santo Aleixo Saints Não dá pra chamar Esses porras aí De Saints Não Mostrando já Um pouquinho Gayslay Fala bosta Gameplay aí Mas é Ainda é pré-produção Ainda tá em andamento Não tá me empolgando Cara Tá parecendo Tá parecendo Fortnite Misturado Com o GTA Só que jeito Mal feito E ainda Vocês vão ver aí Ao longo Do vídeo Meu Deus Eles estão copiando Na cara A dor O Watch Dogs 2 E ainda De tudo De ruim Que teve No Watch Dogs 2 Principalmente Em relação A Lacration A lacration Absurda Que teve No Watch Dogs 2 Essa porra Aí não dá pra chamar De Saints Row Fiquei ligado Fiquei ligado Nesse 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 Babaca Aí Tá do Brian Traficante Olha o nome Brian Traficante Merda É o diretor criativo Da Volition E eu nunca Tinha visto Eu não sei Nunca tinha ouvido Falar desse cara Dentro da Volition Não Bicho Esse aí também Que esse aí O babaca Que agora Falou um monte de asneiras Já em matérias Também Esse tal de Jim Boom Que ele é Um dos manda-chuva Olha o naipe do cara Olha como é que eu pausei Bem a imagem boa Olha o naipe Do cidadão Olha o naipe Do cidadão Aí é o tal Do Brian Traficante Falando Ah É claro Que nós Olhamos Para os fãs Principalmente Dos Saints Row Anteriores Principalmente No caso Até eu posso acrescentar Do 1 e do 2 Aquilo que a galera queria A volta Do Roots Dos dois primeiros Saints Row Aí já fala aqui Se prepare Porque já vai começar A presepar daqui Vem falar A gente sim Olhou Para os fãs Do passado Do lado Calma que eu vou traduzir Sim Nós olhamos Olhamos para os fãs Dos Saints Row Anteriores Mas quanto mais fazemos isso Palavras desse idiota aqui Quanto mais fazemos isso Mais nos bloqueávamos De toda a criatividade Que nós tínhamos E não Podemos E não Podemos Trazer E não podemos Trazer Agora 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 podemos Trazer Basicamente O que ele falou Foi o seguinte Foda-se os fãs A gente vai fazer Aqui Do jeito que A gente quer Não vamos ouvir Os fãs Foda-se E vamos fazer Do jeito Que a gente quer Millenial Woke Lacration Basicamente É isso O que esse Babaca desse bravo Falou Foda-se os fãs Tá O produtor executivo Rob Loftus Fazemos O nosso melhor Não Tem que fazer Pelos fãs Caralho E já Já começou Também Se Rob Falando Vai ser O melhor Saints Row Que a gente já fez Sempre isso Outra modinha Besta Hoje em dia Vai ser a melhor Coisa que a gente Já fez Tá aí Vai ser o melhor Saints Row Que a gente já fez A história Tá bom We need to reboot Saints Row Ai Esse braio Que bicho Nós precisávamos Rebootar Saints Row Isso aí Tá com cara De reboot Porque já Outra desculpinha De fanboyzinho Ou de até Que Não um caso Fanboy É de gente Que Não sabe Bem a fundo Sobre Saints Row Sobre a história Ao longo dos jogos Que Não Não Mas é só Um reboot É um reboot Mas o que a gente queria Um reboot E justamente Um reboot Com a volta Às origens Com a volta Às roots Do primeiro E do segundo jogo Mas não é assim Que se faz Uma porra De um reboot Não é uma Uma pequena volta Às origens Mas também Com uma Renovada Um reboot Ou que só Um remake Para velho Para velho Se esse é um jogo Saints Row Tem que ser Open world Claro? Claro que é E toda a Grazie Samba Samba Acabou Outra Aqui Em e A 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 Ó Outra Aí Ó A cobra A cobra É Meu Ai O maior Melhor lugar De Saints Row Já Feito Santo Ilésio Santo Ilésio Não vai ser Numa cidade Nada Centro Urbano Nas ruas Nos becos Aí Vai ser Na porra De um deserto E eles Colocaram Isso aí De Santo Ilésio Vocês vão Ver já Vocês vão Ver já Que foi sim Por lá Cresco Também Porque isso Reflete Um lugar Nos Estados Unidos Se eu não me Engano É em Austin Se eu não Me Engano É em Austin Que Meu Deus É Um dos Lugares Mais Lacradores Nos Estados Unidos Junto aí Com Com Califórnia Que concentra A galera Da Lacration Puta merda Cara Aí Ó Nós estamos Sétimos no Southo Isso é um grande Para nós Porque é Um novo Sétimo Southo Southo Diversidade Diversidade Tá vendo Por isso Que escolheu Esse lugar Aí Tá vendo Isso aí É outra Prova Esse Keep It Strange Depois Pesquisem Keep It Strange Estados Unidos Se eu não me Engano É nesse lugar Aí De Austin Tem isso aí Lá Nesse lugar Que concentra Uma galeria Da Lacration Nos Estados Unidos Puta merda Evolution Caralho Viu É praticamente Tailor-made Para Saints Row Embrace Your weirdness Embrace Your identity E revel É Agora Nós temos O coração De nosso tour Os Saints Os Saints Os Saints Quem são Esses quatro Amigos Que vêm Têm Têm Ai Os amigos Os amiguis A gente quer Eu quero Os gangsters Os gangsters As gangues Não é Johnny Guett Sean G E os outros personagens Cadê Veram que Que esses Que esses Bostas Aí em cima Vocês vão ver Depois A Bill Esses três Idiotas Aí Os amigos Nós somos amigos Não Nós somos Gangsters Não Nós somos amigos Vocês vão ver Também Um motivo Porque o motivo Também É muito Podre Mano Aí vocês vão ver O motivo Do porquê Cara O motivo É muito Babaca Mano Vocês vão ver Daí Acho que é A Alessia A nerd Né O Kevin Aqui Meu Deus Meu Deus Ele já vai Passar Ó A Atila Atila E na esquerda O O Lucius Fox Characters That you're Going to want To invite To your Living room Ó Aqui ó O Jeremy Bernstein Vergonha Pros Bernstein Meu Deus Rugal Rugal deve Tá puto Da cara Agora Rugal De Raide Né Meu Deus Você tem O Boss O Boss É brash O Best Part É O Boss É Um Carismatic Murder Machine Nice Você disse Que precisamos Tivar as mãos E mais Eli Ele quer construir Algo Especial Ó Ó Tá aí O Steve O Steve Olha ali Olha Como O que Um Império Do Crime Precisa Nome Logo E Lugar Que não Seja Esse Apartamento Ai Ai Que podre Olha Que podre Olha O naipe Disso aqui Isso daqui Dá pra chamar De gangster Dá pra chamar Esse porro De saint Inclusive Já Tô aí De roxo Vocês estão vendo Até na imagem Em cima De roxo Já com o símbolo Dos saints Não dá Pra chamar Esses merdas De saints Não Cara Não dá Hostile Takeovers To open hostilities As an investor I don't like Wasting money I really like Nina Her way Of thinking Is really Familiar Olha 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 Que cara ali I'm just the best Getaway driver In the business And bad Ah É bad ass É a motorista É que tem Das mecânicas Vocês vão ver Que não é tanto assim Não Eu vou ver na bio Já já Viu As Isso é Por ti Mamãe Por ti Mamãe Meu Deus O Kev Eles vão falar Que o sonho dele Do Kev É ser um chefe Um chefe Esse chefe De cozinha famoso E ele é DJ Também E bom A Nina Ela era Da gangue Dos Panteros Aquela gangue Que aparece no trailer De anúncio Daquele careca Fortão Sabe Ela era dessa gangue E o Kev Era de uma gangue Que vai aparecer Nesse trailer Meu Deus do céu Que ridícula Pra caralho Que não dá Pra chamar de gangue A gangue Dos Panteros Que é a única Coisa que dá Pra chamar de gangue A única coisa Já a gangue Que o Kev Tava antes Meu Deus Vocês vão ver O negócio Cringe Cringe O Kev Fica sem camisa Eu não sei o porquê O cara fala Olha isso Ele fica sem camisa Eu não sei o porquê Meu Meu Deus Que babaquice Kev wants to be A TV chef Ele quer ser um chefe Hey man If you want a $300 Waffle maker You can buy With the exposure That the idols Pay you in This reset Let us add Heart In a big way O diretor De design O James Foi muito difícil A gente fazer Esse redesign Todo Pra City Roll Oh This Prey Haslip falando Já dá pra ver Olha aqui que é baseado O Eli Meio que baseado O Eli Já dá pra ver Falou assim É 100% relacionável Com a gente Os personagens Desse reboot de Saints Row Tá aí Mais um self insert Já como foi a naba Daquela ridícula Daquela porcaria De I am not starfire Que eu vou soltar o vídeo Essa semana Descer da linha Nessa merda De I am not starfire Ainda essa semana Até por isso É já pra avisar Até do porquê Que não teve live ontem Porque justamente Eu tô preparando aí Os vlogs De hoje E dessa semana aí Nos próximos dias E mais tarde Vai ter live Tá Não se preocupe Que mais tarde aí Pra as 8 e meia 9 horas da noite Vai ter live E que sá se der Vai ter mais um vlog Vai ter mais um vlog Ainda antes Mas vamos continuar aqui Self Self insert A puta que pariu Mas eu get where They're coming from All the time So I made them watch While I broke their gas Ah shit But who would our bad guys be Without the even badder guys The criminal gangs That rule their own territory Olha aí Vamos ver as gags As gags What's their deal Ah é o naipe dessa Dessa guria também Ai meu Deus Oh Marshall O Marshall daí Deve seja o Fodelão do jogo A gang fodelona do jogo Meu Deus Olha o naipe Dos caras ali O senhor Marshall Tá ok O naipe dos caras ali É Power Rangers Cara É Power Rangers Marshall Is an international corporation They just happen to have Their headquarters Here in Santo Aliso They are Strategic assassins They've got High tech Bleeding edge technology É high tech É porque é Fortnite Olha aí Já tá mostrando Pro game play Inclusive Ah é Fortnite O naipe O naipe É Fodelão É design de secure And lock Olha aí In contrast Panteros It's all about muscle Oh os panteros Cara aí ó Essa é a única gang Que dá pra chamar de gang No jogo E olha esse cara Eu queria jogar com esse cara Não esse cara Não com essa cabada Dezebedeu aí em cima É parte do soul De Santo Oh Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Essa não é a gang Principal Porra Aí por que Eles não são Saints Eles estão mais Com cara De Saints Do que Do que Esses toqueiras Aí ó Você está brincando com os panteros E você está brincando com a força Nossa Sim Essa é outra gang do jogo Olha aí Já olha o naipe aí Olha aí Meu Deus Agora mesmo vai virar Fortnite E Watch Dogs 2 aí Olha aí Olha isso Olha essa merda E sim Essa era a gang Do Kevin ali ó Do fone de ouvido Que quer ser chefe Quer ser um chefe famoso E que anda sem camisa E não sabe por que Era dessa gang Dessa gang É essa Com uma cambada De Zebedeu Da Lacrecho Ridico Aí Cambada de Ridico Que querem Ser chamados De gang Os idols Tá que pariu Velho Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Meu Deus Do céu Watch Dogs 2 Isso aqui Puta merda They see themselves As icons In a new world order They're a cult Of personality And what they lack In combat Sofistication They make up In numbers And so they try To swarm Ah é Porque eles Não são bons Em combates Mas eles Mas é uma gang Muito numerosa Olha aí Olha aí Escapacite De emoji O resto Foda-se Só daí Mostrando A cambada De Zebedeu Da voli Ali A equipe Foda-se Tá Mas calma Vocês vão ver Ainda mais coisas Que provam Que esta Bosta É Fula Crescent Essa bosta Que não é Saints Row Agora Já que estamos Num momento Do vlog Agora dá pra tocar Aquela musiquinha Não é Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Enfia Enfia E já deixaram Claro Nesse vídeo De welcome To Santo Inglês Né Que Estão fazendo Do jeito Deles Que Os fãs Estavam Bloqueando Eles Bloqueando A criatividade Isso é Que É ouvir Os fãs Hein Isso é Que É dar Uma Atenção Pros fãs Hein Volition Aqui a matéria Da Da Bonding Into Comics Tá Matéria Que eu vou Deixar Na descrição Que Vocês Podem Traduzir Pra Português Aí Pra Quem For Usar O Google Chrome Beleza Ó Volition Confirma Que O reboot De Saints Row Vai Abandonar A Identidade Maluca E Arriscada Da Série Em Favor De Fazer Algo Contemporâneo Tá Pois é Aí vai Isso aqui é matéria De hoje De hoje About Into Comics Mas Dias Atrás Foi Porra De IGN Esta Merda Latrina Do Caralho De IGN É só Pesquisar Em matéria De 25 De Agosto Da Porra Da IGN Que Essa Merda De Saints Row Tem a Vibe Do Terceiro Jogo Mentira 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 Tá Eu já vou Mostrar aí Os porquês Que é mentira Dessa porra De ser Gênio Até alguns Estavam falando Aqui Que não Que não Estavam sabendo De nada Aí Dessa Empurrada Igual abaixo De lacrês Para Saints Row Não Que foi Sempre Zoeira No terceiro E no quarto Jogo Esta merda Não tem nada A ver Nem com o terceiro E nem com o quarto Jogo Não tem nada A ver Nem com o Saints Row Principalmente Com os dois primeiros Jogos Que tinha uma pegada Ainda mais séria Tinha sim Um humor Ed Politicamente Incorreto Mas tinha uma pegada Mais séria Nos dois primeiros Jogos No terceiro Jogo Aí Eles Eles Deram uma ênfase Ainda mais Para o humor Ainda mais ácido Ainda mais Politicamente Incorreto Aí no quarto Jogo Aí virou Bagunça Geral Da pior Maneira Possível Aí estragou Toda a premissa Aí A história Ficou completamente Sem pena em cabeça Né Coisa de superpoderes Aí Né Vocês vão ver Aí cara Numa imagem Que eu vou mostrar Imagens Imagens Quero imagens Que eu vou mostrar Para vocês Bom Tem este tweet Aqui Que olha Não apenas Este cidadão Aí O Living Scribe Outros também Perceberam Isso Tá No vídeo Lá Do Welcome To Santo Ilesio Perceberam Que Que já Fizeram Já Fizeram Censuras Nessa Porra De reboot De Saints Row Sim Já fizeram Censuras Nessa Bosta O que Para quem Está ligado Aí Em Saints Row Tinha Tinha lugares Tinha lugares Com os trocadilhos Muito fodas Trocadilhos Muito Muito Bem bolados Que ali Que ali ó O Freckle Beaches Era o restaurante O McDonald's Do jogo Né Ele Freckle Beaches Agora Mudou Para FBS Só Só mudou Para FBS Inclusive A mascote Que é uma paródia Clara Do Wendes Que é um lugar Uma franquia Muito Conhecida Nos Estados Unidos Uma paródia Clara Da mascote Do Wendes Mudou Para algo Genérico Ali Cara E também O lugar De auto Peças Do Saints Row Que tinha Que se chamava Rim Job Para quem Entende aí Da sacanagem É Esse Sapa Janos Já Vão Se ligar O que Que é Rim Job Tá Esse Trocadilho Aí Rim Job Cara Olha Que Olha Que Negócio Insano Aí Mudou Mudou Para Ai Meu Deus Eles Mudaram Para Jim Rob Pois É Eles Trocaram O Rim Jobs Que é Trocadilho Muito É Embolado Para Jim Rob Ai Meu Deus do Céu Não Tem cara De Saints Row 3 Cadê Tem cara Dos Saints Row Anterior O do 2 Já tinha Principalmente Já um humor Bem mais ácido Também Cadê Cadê Que já Que já Assessuraram Que legal Bacana Evolition Tá Mais detalhado Para vocês A imagem Olha Olha Que Olha Que Idiotice Cara Não Tem pegada Cadê Velho Pô Você Vê O trailer De anúncio Esse vídeo Aí De Welcome To Santo Ilesio Cadê Cara Cadê A pegada De Saints Row Do humor Cara O humor ácido Politicamente Incorreto Cadê Não tem Mano Não tem Tiraram A identidade Do que é Saints Row Tiraram As coisas Que faziam Diferenciar Saints Row De outras Frecrias Como GTA Por exemplo Que falavam Que ah Saints Row É um Code Digital Code Digital Code Digital O cacete O cacete Que era Que agora Eu vou cagar Aí Com o Saints Row Nesse reboot Patético Aí Calma Que vai piorar Que agora Eu vou pra Build Dos personagens Ó Tá aí Gente Tá aí Tá Até Já botei Bem grande A imagem Diminui A câmera Aqui Pra vocês Verem Tá em inglês Mas Eu vou traduzir Pra vocês Tá De forma Resumida Tá É que Palavras Dessa Cambada De ridículo Que tá na Volition Tá Nós trabalhamos Muito duro Para Construir Uma diversidade De personagens Né Uma diversidade Dos personagens Sendo que Na franquia Saints Row Principalmente Já no primeiro E Meu Deus Ainda mais No segundo Jogo Já tinha Diversidade Caralho Eu digo Diversidade De fato Latinos Negros Brancos Até Hipsters No caso A Chaudi Já tinha Diversidade Caralho Porra Temos Nina Que É A B10 Dos músculos As musculinhas E que Dirige Por aí Com seus carros Né A motorista A B10 Que era Né A membra A membro Do Do Los Panteros Né Vocês vão ver Meu Deus Ela era a membra Mais podre Do Los Panteros Vocês vão ver Ali Temos Eli Né O Steve Urkel Que ama Seus podcasts Temos Kevin Né Que é o Kevin Que ama Cozinhar E É a sua E a sua Coisa É a sua Coisa favorita Ele ama Cozinha Ele quer ser Um chefe Famoso Os desenvolvedores Falaram Que o foco De Saints Row Será É Focar nos É Nas 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 Missões Né Nas Nos sonhos Deste Deste Grupo de jovens Estes É Desafetados Desajustados 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 Esses desajustados Milenials Olha aí Olha aí Gente Deixa eu deixar claro aí Millennials Olha aí Esses millennials desajustados Vão para o crime Por instinto Para pôr comida na mesa Fazer Se tornar parte da comunidade Olha isso E pagar suas contas Escolares Puta que pariu Merda Legal Não São millennials Que querem ser de parra De alguma coisa Os gangsters 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 Hein Não São um bando de Zebedeu De lacrenço Que só querem Só foram para o crime Para quê? Para pagar as contas Da escola Para sentir algo Para sentir algo Para se sentir Importantes Isso aí é Segui Puta merda Porra Aí está o porra Do Jim Boone Aquele Zebedeu O segundo Zebedeu Que apareceu No vídeo De Santo Ilêncio Disse que Que É Disse Ali Abertamente Que o jogo É Uma fantasia Milenial Contemporânea Câmera Fica quieta Viu? Mano Não é possível Cara Não 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 Ah Meu Deus Eu não sei Cara Eu não sei Se eu dou risada Disso aqui Eu fico puto Cara É sério Uma Fantasia Milenial Contemporânea Da onde Que isso aqui É City Roll Meu Deus Do céu Da onde Que isso aqui É City Roll Mano Meu Deus Cara Agora vai falar De cada um Dos personagens Aqui nesse trecho Ó Temos Eli Né O Lucius Fox Misturado com Steve Urkel Né Um estudante De MBA Que trabalha Como o planejador Do time Né Time Né Não é mais gang Né Time Né Os amigues Os amigues Uh Falando Na Que fala Na Linguagem Né Na linha Dos startups Investimento E Business No business E que Até nesse vídeo Do Santelês Ele mostra Não Nós Temos Que fazer Um investimento Não Uma gangue Um investimento Tá Que pariu Cara Aí temos Nina Não sei porque Trocaram aí Uma forma De escrever Da Nina Foda-se A motorista Do time Que Sua aspiração Começou Como uma É Que ela queria Uma Uma aspirante A antropologista Tá Ela quer ser Uma antropologista Mas Que Gatsunked Né Foi uma Bosta Trabalhando Como mecânica Para Los Panteros Olha aí Ela era da gangue Lá dos Los Panteros O careca Lá O careca Bobado Lá O careca Também Barbudo Que aparece Lá no carro Eu queria ser Eles Eles tinham Que ser a gangue Principal Eles tinham Seu O Scent E aí A Nina Era Dos Panteros Mas Ela era Digamos A pior Membro Da gangue Ai Meu Deus Aí O quarto Membro Contando Daí Com a Porra Da Boss A personagem Principal Que mostraram Que O modelo Default Dela Aquele modelo Cabelinho Feminaz Cabelinho De Tila Né O quarto Membro É Kevin Um Top Leste Sem camisada Puta Que pariu É DJ DJ Que Como Os seus Companheiros Antigos Companheiros De Idol Será Daquela Gangue Lá Dos capacetes Por isso que ele tem O capacete De De emoji Daquilo Ali Aquele Jeito Dele Lá Né Ama Vixi Ó Ama Vixi O capacete Cyberpunk Kauai Kauai Meu Deuxi Da onde Que saia Uma gangue Veio Da onde Que saia A merda De uma gangue Isso daí É Watch Dogs 2 Caralho Tudo de novo Porra Caralho Uma das Questões Levantadas Na mesa Redonda Com os Desenvolvedores Desta Bosta Foi Sobre A Apropriação Cultural Eu nem falo Mais nada Ai 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 As pessoas Na entrevista É São Eram É Homens Brancos Olha isso aqui É Ai Meu Deus Eram homens Brancos De Meia Idade O que Que tem E o que Que tem E o que Que eu tenho A ver Criando Um jogo Regional Com a Proporção Significativa Da população Da população Ser Latin X Olha só Eles colocaram Latin X Cara Latinx Latinx Que sim Vou colocar agora O que Que vocês já estão Perdidos Que diabos É latinx Que que é isso Vocês vão ver Agora aí No wikipedia Ó E sim Pra quem já Sabe Ou Tava adivinhando Que era isso É Pois é É Latinx Ou latini É um neologismo Gênero neutro Às vezes usado Em vez de latino Ou latina Para referir-se A pessoas de identidade Étnica Ou cultura latina Americana Nos Estados Unidos Sim Latinx Ou latine É porra de pronome neutro Para os latinos Os Estados Unidos Sendo que Deixa eu voltar aqui Pra imagem Sendo que Os próprios latinos Lá maior Esmagadora Isso já foi Comprovado Em pesquisas Os próprios latinos Lá Detestam Ser chamados De latinx Ou latine Os próprios latinos Detestam Essa porcaria De pronome neutro Pra eles E vai essa Merda De voliço Porra Voliço Diz respeito Do caralho Com os latinos Dos Estados Unidos Hein E com os latinos Americanos Em geral Não é Voliço É um bosta Do caralho Tentaram Se pagar Aí Mas estão sendo Uns Putas Babacas De novo De novo De novo Agora com os latino Americanos Que detestam Ser chamados Dessa merda Aí De latinx Latinx O caralho Meu irmão O caralho Latinx Porra Latinx Latinx É a puta Que pariu Meu irmão Diretor Criativo Jim Boone Disse Que Diversidade É Importante Sendo Que já Tinha Diversidade De fato Desde O primeiro Jogo Desde O primeiro Jogo Vamos mais Para baixo Ali Que Para Terminar Meu Deus Olha ali Esse Porra De Jim Boone Disse Que Algumas Das Maiores Inspirações Para Essa Porra De Saints Roll Aí Que não é Saints Roll Porra Nenhuma Veio Do cinema Com Filmes Como John Wick Baby Driver E Velozes E Furiosos Robs E Shaw Meu Deus Do céu Robs E Shaw Foda-se Foda-se Velozes Furiosos Foda-se Que Já Deu Que Que Dar Para Mim Tá Apesar De Que Até Faz Um Sucesso Fultido Até Hoje Tá Que É Algo Impressionante Para Mim Baby Driver E John Wick Não John Wick Vocês Querem Vocês Da Volition Dizer Que Se Inspirarem John Wick O Keanu Reeves Deve Tá Dando Risada Se Se Keanu Reeves Viu Isso Aqui Se O Cara Que Criou John Wick Viu Isso Aqui Eles Deve Tá Dando Risada Risada Isso Aqui Que O Jim Boone Falou Que Se Inspirar A Volition Se Inspirou John Wick Se Inspirou Da Old Meu Deus Da Old Ainda Algumas Poucas Razões Do Por Que A Volition Escolheu Fazer Um Reboot Ao Inves De Um Saints Roll 5 Que Disse Que As Série Clássicas O Joe Boone Falou Que Os Clássicos Os Jogos Anteriores Já Passaram Do Tempo Basicamente Esse Pó Do Joe Boone Falou Que Ai Que Passado Que Passado Que Passado E Agora Não Os Millennials Diversidades Lacration Sendo Que Na Matéria Da Start Que Eu Mostrei No Vídeo Primeiro Vídeo Que Eu Fiz Sobre Essa Bosta De Reboot De Saints Roll Aí Matéria Da Start Falam Justamente A Volition Falam Acho Que Foi Já Esse Porra De John Boone Que Falou Né Falaram Que Estão Fazendo Essa Bosta Aí E Desenterrar O Saints Roll Pra Estragar De vez Com a Franquia Porque Eles Não Sabiam Mais O Que Fazer Com A Franquia Tá Na Matéria Da Start Tá No Vídeo Anterior Que Eu Gravei Aí Que Eu Postei Ué 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 Ô Dibu Não Vou Lixo Ué Pra que Agora Mudar A Narrativa Hein Pra que Agora Mudar A Narrativa Hã E Vocês Né Vocês Né Agora Vou Continuar Com Haley Gonna Hate Não É Agora Deixaram Bem Mais Claro Que Essa Porra Aí De De Saints Roll Não Passa De Mais Uma Tentativa De Querer Agradar A Crescent Ao Invés Dos Fãs Ao invés De Ouvir Os Fãs Que Já Falávamos Aqui Que se Fosse Pra Fazer Um Reboot Um Revival De Saints Roll Que Voltasse Aos Roots Do Primeiro E Do Segundo Jogo Mas Não Preferiram Ouvir A Porra Do Mimimi Da Lacration Do Walk É Aí Vai Né Aquele Negócio Go Walk Go Broke Né Gente Porque Né Evolution Vocês Já Fizeram Esta Outra Merda Aqui De Agents Of Mayhem Quem Aí Se Lembra Gente De Agents Of Mayhem Jogo De 2017 Da Porra Da Evolution Hã Quem Aí Se Lembra Foi Justamente O Jogo Que Quase Fez A Volition E A Falência Hum Por Uma Série De Erros Bisonhos E Também Por Tentativa De Agradar A Lacration Não Tão Explícita Como Nesse Reboot De Saint Row Mas Também Tentaram O Que Aconteceu Essa Merda Foi Um Fracasso E A Volition Quase Foi A Falência E Agora Hein E Agora Volition Será Que Vai Ser Vai Ser De Novo Go Oak Go Broke Agora De Vez Vai Ser De Vez Hã Que Sinceramente Eu Vou Falar Aqui Não Tem Essa Tadinha Da Volition Não Foda-se Volition Tem Tem Falir Mesmo Tem Que Tem Que Ir Pra Falência Agora De Ver Quase Foro Com Essa Porra De Agents Of Mayhem E Agora Com Essa Merda Que Não Dá Pra Chamar De Saint Row Não Tem Que Pra Falência Mesmo Tem Tem Que Tá E Eu Quero Ver Depois A Opinião De Vocês Aqui Nos Comentários Tá E Agradecer A Todos Que Acompanharam Até Aqui Durante O Vídeo No Chat Na Estreia Beleza E Pra Quem Não É Inscrito Ainda Se Inscreva No Canal Clica No Blame Blame Das Notificações Porque Aqui São Vídeos E Lives Praticamente Todos Os Dias Só Não Porque Justamente Eu Já Estava Preparando Ainda Tô Preparando Aqui Tudo Para os Vlogs Não apenas De Hoje Mas Dos Próximos Dias Dessa Semana Também Dos Vídeos Mugen Aqui Que Meu Deus Vai Ser Vídeo Mugen A roda Aqui E As Lives Vai Ter Bastante Conteúdo Retro Game Que Polition Polition Ó De novo Aqui Enfia Tá Enfia Tá Bom É isso Aí Gente Forte Abraço Um Beijo Fiquem Com Deus Até Mais Tarde Fiquei Ligado Que Se Pai Vai Ter Ainda Mais Um Vlog Vai Ter Mais Um Vlog Se Dê Tudo Certo Se Dê Liga E As Nove Meia Da Noite Vai Ter Live Aqui No Canal Beleza Ai Volition Volition Go Bro Que Volition Famous